Fala galera, que doideira a torcida do Botafogo, que doideira, ingressos esgotados em menos de 10 minutos, inacreditável, o que a torcida do Botafogo vem fazendo é algo surreal, eu dei sorte galera, vou ser sincero pra vocês, tem um monte de colega meu que não conseguiu comprar, eu quando abri o Instagram, 27 segundos depois apareceu a promoção do Camisa 7 e eu fui lá e consegui comprar, mas é inacreditável, a maioria das pessoas que eu estou conversando não conseguiu comprar, é impressionante, o ingresso foi esgotado de maneira surpreendente, muito rápido, essa torcida do Botafogo é maluca, é muito doida, o site esgotou de maneira incrível, 2 mil, foi que nem água, estou até recebendo mensagens aqui no WhatsApp, impressionante galera, impressionante, esse jogo, a torcida vai chegar junto, vai cantar, vai abraçar, e aí eu mando aquele recadinho de leve pro Mauro César Pereira, será que a gente é modinha Mauro César? Será? É impressionante essa torcida do Botafogo, o que eles vêm fazendo cara, não dá pra acreditar, temos a bateria aqui, a Rio, tenta dar uma melhoradinha aqui, porque é inacreditável o que essa torcida do Botafogo faz, não é modinha, aqui é tradição, que isso, inacreditável, esgotou galera, América Mineira e Botafogo, acabou tudo e vamos ver como que vai ser, a gente vai atualizando vocês aí sobre essa caravana, valeu!